Caro telespetador, recebemos hoje na TV Surdo a senhora Rita Frensch. Ela é embaixadora para os direitos humanos. É sobre os direitos humanos que vamos conversar. Rita, bem-vinda a Moçambique. Bem-vinda à TV Surdo. Para começar o nosso programa, pergunto como está a questão dos direitos humanos em Moçambique. Obrigada por me convidar a este estúdio aqui hoje. Muito obrigada por nos terem convidado para este programa. Gostaria de referir que no Reino Unido existem alguns programas de televisão inclusivos. Tem programas inclusivos voltados a crianças, mas também tem programas inclusivos para adultos. O problema da deficiência não é somente do Reino Unido ou de Moçambique. É um problema de todo o mundo. Acredito que no Reino Unido existe uma maior aceitação. Existem mais infraestruturas de programas inclusivos. Mas há muito trabalho a ser feito. Existem novas leis aprovadas mesmo para garantir que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados. Quais são as principais barreiras impostas quando se fala da deficiência? Deve haver uma maior comunicação entre as organizações por forma que aprendamos uns com os outros a lidar com questões de deficiência. Tivemos no ano passado a cimeira para as pessoas com deficiência e tenho a máxima certeza de que Moçambique participou neste evento. Acabo de visitar um programa, ações, que identifica pessoas com deficiência e as ajuda a ter um futuro. Foi gratificante ver o impacto que este programa tem e, acima de tudo, foi bom ver uma pessoa com deficiência que teve a oportunidade de se formar. É bom ver projetos destes que estão a fazer alguma coisa para que as pessoas com deficiência vejam os seus direitos respeitados. O problema é o entendimento das pessoas sobre o que é deficiência. O mais importante é fazer entender estas pessoas o que é deficiência. Garantir a inclusão é um aspecto comum dos dois países, bem como garantir a participação de pessoas com deficiência nas diversas esferas da sociedade. O Reino Unido acolheu os Jogos Olímpicos e foi bonito ver os estádios cheios de pessoas. Isto serviu como inspiração para mostrar que as pessoas com deficiência também têm os mesmos direitos. Que alternativas de financiamento a TV Surdo pode conseguir com DFID para continuar o seu trabalho de promoção dos direitos da pessoa com deficiência? Há propostas submetidas, mas não foram aprovadas. Há muitas propostas que foram submetidas ao nosso governo e estamos a dar o devido encaminhamento. Iniciativas como a da TV Surdo são de louvar. É visível o trabalho que a TV Surdo está a fazer para as comunidades de pessoas com deficiência aqui em Moçambique. Muito obrigada, Rita Frensch, pela presença. Voltamos ao outro lado do estúdio. Voltamos ao outro lado do estúdio.